É, eu tentei, mas ele nunca acorda ali e pensava que tudo isso aconteceu por causa de uma brincadeira. Eu já estou tão acostumada com essas canetinhas. É, isso é o mesmo que eu tenho escuro mesmo. Mas o amigo desse não é muito bem. Se eu, pelo menos, não consegui andar por aí sem dar cabeçada em tudo que eu encontro no caminho, eu também queria ir lá para o domingo. Não é problema não. Ninguém vai precisar atrair todos os seus olhos. Eu queria pedir desculpa, galera. Queria que vocês me perdoassem. Eu pensei muito lá no meu cantinho e percebi que se eu não amar vocês como Jesus me ama, a coisa não vai ficar assim tão colorida. Perfeito. Como é bom ter você aqui, macadinho? Eu pedi desculpa, mas não vem falar de macadinho. É verdade, meu amigo. Não é só você que precisa pedir perdão. Eu acho que todos nós também precisamos de brincar. Se a gente for pra brincar, ele tinha essa traste. A gente deveria ter conversado antes de pensar em que eu me dá. Não é verdade, pessoal? Não é verdade. Não é verdade. 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 Eu vou capechar. Você vai ficar linda. Obrigada. E, Manant, suas marantinas estão bem ali. Mas você tem que ficar bem com esses lados na cabeça. Não. Eu já estava tanto crescendo lindo. Ah, legal, pessoal. Que bom, muito bom. Muito bom. Que tudo agora está resolvido, não mas? Agora... Isso me lembra uma canção muito legal. É uma canção especial. Ela nos ensina a viver de acordo com o que Jesus nos ensinou. E olha, ensina também como ser um cristal de verdade. Vamos lá! Seja um cristão de verdade Em palavra e ação Mostre que Jesus Está em seu coração Eu tenho um recado muito importante Pra você que é um tipo de cristão falante Se o que você é livre é diferente do que diz Então, meu amado, é melhor ficar calado ou então Não te divida Arrependa-se Não te divida Pensa perdão Não te divida A dor é frisco Não te divida Não te divida o sonho de morata Sua vida é o que mais importa Esse discurso de cristão tão por fora É melhor mudar de vida agora Seja um cristão de verdade Em palavras e ação Mostre que Jesus Está em seu coração Tem gente que pensa em que os pais não sabem nada Se eu despedir e ensino a tua vida Mas sempre que eu quero te fazer acertar Pra ele dar meia volta e começar a mudar De respeitar O papai é a mamãe E honrar O papai é a mamãe E obedecer O papai é a mamãe E alegrar O papai é a mamãe O papai é a mamãe Não te divida o sonho de crente Que não são filhos não redientes Esse discurso de cristão tá por fora É melhor mudar de vida agora Seja um cristão de verdade Em palavras e ação Mostre que Jesus Está em seu coração Jesus tem no coração, mano Manda pé Meninas e meninas que não querem esperar A hora certa para namorar Correço muito certo Se eu não me deixava Se não você já sabe Ele só chora Vale a pena Esperar Vale a pena a gente se guardar Vale a pena De verão Vale a pena Quarta do coração Não me deixava É melhor mudar de vida agora Não te resisto Mas não moro à toa Que história de ficar não é boa Esse tipo de cristão tá por fora É melhor mudar de vida agora Diz ali Tem gente que não gosta de compartilhar As coisas tão boas que o sangue não está O senão não vai ser com o sol Tem que ajudar As criancinhas e pobres que não têm lugar Vamos cuidar As crianças pobres Vamos cuidar Que vivem na rua Vamos cuidar Dos ovos Vamos cuidar Para se roubar Não te resisto Mas não é o egoístão E aqui as costas Não te necessitam Esse tipo de cristão tá por fora É melhor que a gente fica agora Que esperto Pode ter vida Pode ter vida Vamos cuidar Vamos cuidar Vamos cuidar